O bairro José Castro será o próximo a receber o processo de regularização fundiária. Uma reunião com os moradores da comunidade está marcada para o dia 6 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, na escola Vereador Catulé. A gente se instala em uma escola e passa a semana toda recebendo a população ali mesmo no bairro. A gente nem procura uma escola longe, que é para não dificultar, para não ter aquela história. Ah, eu não pude ir porque é distante. Então a gente facilita o máximo possível esse processo, que é o processo social. Então a pessoa não tem gasto com xerxes, não tem gasto com levantamento georreferenciado, que hoje é um levantamento muito caro, mas a prefeitura cobre todo esse levantamento. A regularização fundiária está possibilitando aos caxienses de baixa renda a conseguirem seus títulos de propriedade dos locais onde moram, gratuitamente. A regularização já passou pela Vila Esperança, Vila São José, bairro Luísa Queiroz, Nova Caxias e Conjunto Coab e agora chega ao bairro José Castro. As famílias que participarem da reunião no bairro José Castro, no dia 6 de novembro, já vai sair de lá com uma senha para ser atendida na sede da regularização fundiária, na rua Siqueira Campos, no centro. Tem o processo social e o processo específico. E aí o social é quando a pessoa baixa renda, quando é inserida no Cade Único, no programa Bolsa Família. A pessoa está inserida, apresenta o número do Bolsa Família, apresenta um comprovante de renda, dizendo que não possui condições de conduzir o processo por conta própria. E aí ela se enquadra no social e a gente faz todo o procedimento. É feito o cadastro socioeconômico, depois ela passa pela avaliação do administrativo, que é para a gente ver se ela não tem algum cadastro imobiliário. Aí a gente vai passar o pente fino. Aí é o pente fino que a gente vai passar para saber se de repente a pessoa não tem outro imóvel no nome dela. E aí